Oi, pessoal! Hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho. Então, pra fazer esse barradinho, eu vou usar o fio Cleia, tá? A textura do Cleia é 151, tá? Então, você pode usar um equivalente. A agulha, eu vou usar a 1,25, tá? A mesma que vem indicando aqui no rótulo do fio, tá? Então, pra começar esse barradinho, eu vou prender o meu fio bem no início do tecido. E vou fazer um caseadinho com duas correntinhas nos espacinhos, tá? Então, eu faço duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Dou um espacinho e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo, tá? Eu vou fazer isso até chegar no final do meu tecido, tá bom? Depois eu volto pra mostrar a próxima carreira, então. Então, eu terminei meu caseadinho, tá? Vou virar meu trabalho. Vou vir aqui dentro do primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo, tá? Faço três correntinhas, dois pontos altos dentro do primeiro espacinho do caseado. Faço uma correntinha e mais três pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois e três. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro espacinho, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espacinho eu faço três pontos altos. Um, dois, três, um, dois, três, uma correntinha e mais três pontos altos no mesmo espacinho. Vou ficar aqui com um lequinho. Faço duas correntinhas, pulo o próximo espacinho, no seguinte eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espacinho, no próximo eu faço o lequinho com três pontos altos. Duas correntinhas, pulo o próximo espacinho, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo eu faço um ponto alto, duas correntinhas e no próximo eu faço o lequinho com três pontos altos. Um, dois, uma correntinha e mais três pontos altos no mesmo espacinho, tá? Então, ficou um lequinho aqui. Olha como que tá ficando. Faço duas correntinhas, pulo o lequinho com três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma, nessa primeira carreira, tá? Em todo o tecido daí, tá? Depois eu volto pra mostrar a próxima carreira. Então, eu terminei minha carreira. Vou virar meu trabalho. Vou fazer três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho que ficar com quatro pontos altos agora. Eu vou aumentar um em cada lequinho aqui. Em cada parte do lequinho, tá? Vou ficar com quatro. Vou fazer duas correntinhas e no meio aqui do lequinho eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. E pra aumentar um no último eu vou fazer dois daí. Então, eu faço um... Dois... Três... E quatro no mesmo espacinho do último ali. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho do meio eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o próximo espacinho. E vou trabalhar em cima do lequinho. Faço dois pontos altos em cima do primeiro. E um em cima de cada um dos dois seguintes. Fico com um total de quatro. Faço duas correntinhas. Um ponto alto no meio. Duas correntinhas. E um ponto alto em cima de cada ponto alto. Sendo que no último eu faço dois. No mesmo espacinho daí, ó. Fiquei com quatro pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. Pulo o próximo espacinho. No do meio eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o próximo espacinho. Vou trabalhar em cima dos pontos altos. Faço dois do primeiro. Faço um em cada um dos dois seguintes. Tá? Fiquei com quatro. Duas correntinhas. Um ponto alto dentro do espacinho. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E no último eu faço dois. Dois. Três. E quatro. Tá? Duas correntinhas. Pulo o próximo espacinho. No seguinte eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Eu vou trabalhar em cima dos pontos altos. Dois no primeiro. Um em cada... Um dos dois seguintes. Tá? Quatro. Duas correntinhas. Um ponto alto no espacinho do meio. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois. Três. E mais um no último. Pra dar os quatro. Tá? Então, essa carreira é só isso também. Depois eu volto pra mostrar a próxima daí. Então, eu cheguei no final da minha carreira. Tá? Vou virar meu trabalho. Vou fazer três correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou continuar aqui com os quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Dentro desse primeiro espacinho, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Então, aqui eu fiquei com quatro pontos altos, três espacinhos e mais quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular esse espacinho aqui, ó. Esses dois espacinhos. E vou trabalhar em cima dos próximos pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Dois, três, e quatro. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro espacinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no segundo espacinho. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Então, essa carreira aqui é só isso também, tá? Só repetir até o final, tá? Depois eu volto pra mostrar a próxima e última carreira. Então, eu cheguei no final da minha carreira. Vou virar meu trabalho. Vou fazer, agora é a última carreira. Então, vou fazer três correntinhas. E vou fazer esses pontos altos aqui, todos juntos daí. Vou tirar eles juntos. Então, eu pego uma laçada. Tiro uma vez. Mais uma vez. Fico com dois fios na agulha. Pego uma laçada. Puxo uma vez. Duas vezes. Fico com três fios na agulha. Pego uma laçada. Puxo uma vez. Duas vezes. Fiquei com quatro fios. Aí, eu puxo tudo de uma vez. E já faço uma correntinha. Agora, eu vou pular esse espacinho. Esse primeiro espacinho, eu vou trabalhar só dentro desse espacinho aqui do meio. Então, eu vou fazer cinco pontos altos com picôs. Então, eu faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Pra formar um picô. Mais um ponto alto. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Tá? Mais um ponto alto. Quatro correntinhas. Pra fazer o picô. E um ponto baixo. Então, eu já tenho quatro pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto. E mais quatro correntinhas. E um ponto baixo. Tá? Fiz os cinco. Agora, eu vou trabalhar em cima desses pontos altos aqui novamente. Então, eu pego uma laçada. Vou tirar todos juntos. Faço o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Tá? E tiro tudo de uma vez. E já faço uma correntinha pra prender. Agora, aqui, ó. Não tem nenhum espacinho, né? Então, eu vou fazer... Eu vou pegar uma laçada. E já vou passar pra esses próximos pontos altos aqui. Vou tirar tudo junto. Pronto. Um. Dois. Três. E quatro. Tá? E tiro tudo junto. E já faço uma correntinha. Novamente, eu vou fazer os pontos altos aqui no meio. Tá? Vou pular o primeiro. Vou trabalhar aqui dentro do meio. Vou fazer os cinco pontos altos com picô. Igual eu fiz no anterior. Então, eu pego uma laçada. Faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Mais um. Ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Tá? Fiz os cinco. Então, novamente, eu pego uma laçada. E vou trabalhar os quatro pontos altos juntos. Vou tirar tudo de uma vez. Um. Dois. Três. E quatro. E quatro. E tiro tudo junto. E já faço uma correntinha. Pego uma laçada e vou fazer os cinco pontos altos do meio com os picôs. Dois. Três. E quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Mais um. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Pego uma laçada e vou fazer os quatro pontos altos juntos. Um. Dois. Três. E quatro. E tiro tudo de uma vez. E já faço uma correntinha. Novamente, vou fazer os pontos altos. Pego uma laçada. Vou para os próximos pontos altos. Faço um. Dois. Três. E quatro. E tiro tudo de uma vez. E já faço uma correntinha. Novamente, vou fazer os pontos altos. Três pontos altos. E um picô. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Pego uma laçada e vou trabalhar os quatro pontos altos. Vou tirar todos juntos. Vou tirar todos juntos. Um. Dois. Três. E quatro. E já faço uma correntinha. Pego uma laçada e vou para os próximos pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro. Faço uma correntinha. E vou fazer os cinco pontos altos com picô dentro do espacinho do meio. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Mais um. Pego uma laçada. Não, faltou aqui um picôzinho. Quatro correntinhas. E um ponto baixo. Pego uma laçada. E vou fazer os quatro pontos altos juntos. Dois. Três. E quatro. Tá? Pego. Puxo tudo de uma vez. E faço uma correntinha. Tá? Então, pessoal. É isso. Aí, ele termina assim, ó. Quando chegar no final. É só fazer uma correntinha. E tá pronto. Tá? Então, olha como que ficou. Bem bonito, né? Gostei desse barradinho. Fica bem legal pra fazer em toalha. Limpando de prato. Tá? Toalha de mesa. Toalha de chá. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso barradinho de hoje. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. E beijos. Tá bom? Tchau.